Salve, 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 galera, os amigos do Gainos aqui na área, e aí, galera, tudo bem com vocês? Filme forte, nação de rapazes, é o seguinte, galera, essa daqui vai ser minha primeira invasão nessa conta zero, galera, certo? Vamos fazer nossa primeira invasão, já fiz as missões pros invasores, já liberou a base pra mim, já fui lá ver qual que é, só que é o seguinte, galera, porém, o que a gente vai fazer? Eu tô levando esses itens aqui, ó, certo? Esse itens de cura, essa roupa, eu acho que vai aguentar passar lá de boa, certo? 5 machadilhas, 5 machadilhas como que eu tô levando, o que que eu faço aqui? Essa receita de peixe, ó, postas de peixe, por quê? Você faz menos baú, e um exemplo, se você vai destruir 4 baú lá, pra conseguir pegar os recursos, aí destrói um baú a mais, certo? Aí você passa a receita, né, esse efeito de peixe dura por que minutos? Vamos tomar essa receita aqui, e vamos lá fazer invasão, beleza? Vamos lá, então? Mas primeiramente, galera, não esquece, não esquece de dar aquele grande like pra trazer o seu canal, Quem é novo aqui no canal, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e se inscreve no canal pra não perder mais conteúdo desse jogo, com outras posturas e outros apoios. Vamos lá, então, os jogos começam! Vamos lá, vamos comer nosso peixito aqui, ali, certo? Vamos lá ver como é que é invasão. Acho que eu vou levar até mais uma machadilha, galera. Vou levar mais uma machadilha. Vou levar essa machadilha aqui, certo? Vamos lá. Invasão padrão, galera, você tem que levar duas C4, tá? Mas eu não vou levar, não. Vou pegar a botinha. Bom. Como vocês estavam vendo aqui, ó, depois de ter feito as missões pros invasores, dá cinco missões pra você fazer. Eles me deu essa base pra atacar. O nome da base é Panetone. Sei lá, será que eu queria falar Panetone? Nome doido dessa base aí. Tudo bem, Tris? Será que já estou aqui, né? Deixa eu ver o que tem aqui, já tem tal... Ih, será que eu preciso de C4? Ah, não, tá aberto ali. Deixa eu ver aqui, não dá pra quebrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa na caminhonete. Já vimos que não tem moto, né? Não tem nada na caminhonete. Vamos entrar... Vamos entrar por aqui, vai. Pronto, galerinha. Por enquanto não fez zubinho, né? Vamos ver essa base. É uma base simples, como vocês estão vendo aí, ó. Já quebrei um baú. Não fez zubinho ainda. Isso aí. É a primeira base, hein, galera. Vamos registrar aqui. Certo? Vamos ver o que tinha aqui no baú que eu quebrei, né? Hum, bom. Quero, quero. No momento não vou levar isso aí. Esse aqui, outro. Quebrar aqui. Opa, opa, opa. Quero, quero. Quero, quero. Ele vai editar, galera. Leve C, porque você tá precisando da sua base, certo? Não adianta não levar o que eu tô precisando. Tem que levar o que eu tô precisando da minha base. Cola pra mim pra ser interessante. Pra mim falta. Pode vir. Certo? Você viu ali. Quando você faz uma certa quantidade de barulho. Enche de zubinho aqui. Vem uma horda de zubinho pra te atacar. Você mata as hordas. Ó. Certo? Essa é a minha combinação. Um pack de cenário é o suficiente pra mim pra aqui, certo? Vamos lá. Já deu bem. Já deu bem. Já gostei do que eu peguei ali, certo? Se tem alguma coisa. Não me interessa mais. Não me interessa. Não me interessa. Vou quebrar isso daqui, né? Dá três golpes, galera. Um. Um. Dois. Três. Deixa eu ver como que tá a machadilha aqui. Um. Dois. Três. Vamos quebrar isso daqui agora. Assim. É. Tem que ir mais a machadilha, pelo menos. Daqui. Vou levar o que eu tô precisando. Isso daqui. Opa. Ouro, couro, couro e comida. Acho que eu não vou levar, não. Tem que ir aqui agora. Três. Opa, caraca. Já quebrou. Opa, gasolina eu quero. Tucata. Opa. Aquela ali eu vou levar, galera. Aquelas rodas ali, ó. Porque é bom pra montar a TV, tá? Agora tá ficando mais bravo. Tucata aqui, ó. Mas eu me mando pra base fácil. Aquelas rodas ali é bom pra montar a TV, galera. Tá, hein? Que de guerra. Pra gente liberar novas localidades. Localidade do pântano. Lá. Olha minha roupa, a gente tá indo pra roça. Caraca, nem tem dó não, hein? Eu vou sair o outro, parceiro. Fui eu. Não vai me levar, não, meu parceiro. Ó, primeira basinha, galera. Não foi uma base de arma, não. Mas tá bom. Já. Opa. Quero. Carra. Quero. Quero. Certo. Vamos colocar ali na moto. Não vou precisar nem fazer duas viagens aqui, galera. Tá suavão. O que que eu posso levar aqui? Vamos colocar isso aqui. Caso menino. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. A cor é muito bom, cara. Essa quantidade de cor que eu peguei ali já equivada é um facão. É, dá pra grafitar um facão. Vou pegar aqui. Vou levar essa lata. Vou levar isso aqui. Isso aqui. Esse caos. Vou tirar espaço. Vamos ver esse outro aqui. Roda, né? Que é interessante. Vou montar minha TV. Vou pegar esse aqui. Essa madeira eu vou levar. Tá precisando. Acabou, machadilha? Acabou. Deixa eu ver se tem mais. Vou pegar uma cor na minha porta aí. Vou pegar aqui. Não tem nada que interessa. Deixa eu ver como tá minha roupa aqui. Tá meio embolada aqui, cara. Deixa eu levar essas madeiras, certo? Deixa eu ver se tem mais uma machadilha. Faz machadilha. Faz barulho também, tá, galera? Caso vocês não saibam. Vocês viram aí que fez barulho, né? Aqui. Nada. Deixa eu ver. Vou levar o plano. Certo. Olha esse aqui. Só mais um bom pra destruir. Nada. Vou pegar um bidão aqui. Hum. É um jogo interessante aqui, hein, galera? Deixa eu desenrolar aqui. Ver se tem mais um. Aqui dá pra fazer um bem bolado. Certo. É uma base de arma, mas pra quem tá começando, tem um recurso interessante, galera. Certo? O que a gente pode fazer aqui? Pra liberar espaço aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Já liberamos espaço, certo? Pé 5 ali. E vamos ver se a gente consegue pegar mais, entendeu? Pra quem tá começando aqui, galera, esse jogo. Essa chavinha aqui é rara, ó. Certo? Chavinha é rara. Isso aqui é raro. Isso aqui é raro. Vou levar isso aqui. Que não é muito mais melhor. Certo? Vamos ver se a gente quebra isso aqui pra ver se tem alguma coisa. Nada. Geralmente essas bancadas... Opa! Mais uma ordem do Boo, cara. E essa ordem aqui vai vir em flare verde, hein? Eu espero que os caras me prenderem aqui, ó. Esse cara ainda vai ter minha roupa, hein? Olha lá, falei? Opa! Opa! Pior que não dá nem pra... Pera, vou fazer um desdio aqui. Vamos embora aqui, pra ver se eu consigo pegar a roupa aqui, ó. Caraca, ferro, hein, galera. Aquela roupa ali, senão eu vou acabar me matando. Tem que ver se eu não espacinho, fiote. Mas eu vou ter que recuar dessa base. Não vou ter que recuar agora, não. Deixa eu ter aqui, né, galera. Quase, olha! Como não soco, como não soco. Porra, mas tá não soco, fiote. Vamos aí, aí. Nós aqui é na gente, tá? E eu não sei com força. Agora é o Ituto e eu, mano. Tá uma cerradinha nessa briga aqui. Não, não vai ficar o dia inteiro aqui, tá, galera? Só um minutinho. Pronto, galera. Hehehe, boy! Aqui não tem nada que me interessa, do nada. E aqui... Essa peita aqui é pouco aqui, certo? Dá pra levar até mais recursos, galera. Deixa eu ver o que dá pra levar aqui. Tem um baú aqui. Pedra eu não levo. Não tem nada que me interessa aqui. Só vai ser uma delas que estou custando a base. Esse martelo, ultimamente, vai ser bom pra mim também, certo? Não tinha nada. Galera, é o seguinte, galera. Deixa eu ver se tem mais uma machadinha. Não tem, acabou. É o seguinte, galera. Galera, eu voltei aqui, certo? Eu tinha finalizado a base, mas quero mostrar uma estratégia pra vocês aqui que eu faço. Qual que é a estratégia que eu faço aqui que eu uso, galera? Pra apagar os invasores, eu paguei isso com lança, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei uma lança, ó. Sabe que ele não gostou, certo? Porque tá sendo uma modificação. Então, quando eu tá com modificação, uma lança só, ele já fica feliz, certo? Agora, de duas lanças, a gente já tá começando a mais ou menos ficar animado. Coloquei outra lança e coloquei quatro lances, galera. Nada mal. Você realmente consegue quando quer. Então, eu já ficou feliz. Vou dividir com ele, certo? Eles não vão atacar minha base. Porque eles fomos felizes com a divisão do refúgio que eu peguei na base. E é isso aí, galera. Beleza? Espero que tenham gostado, galera, o vídeo. Espero que tenham gostado da estratégia. Essa é a minha primeira base. Minha primeira conta aqui. Segundária, que é a minha conta do zero. Agora, boneco, que eu tô com Deus aí. Quem é novo no canal, meu amigo, meu amigo, seu amigo, meu amigo. Não se esquece da like, inscreve no canal. E foi!